Fala galera do canal Futebol Paraense TV, beleza? Só estamos passando aqui para avisar que estamos em parceria com o canal Resenha com Nelson Torres, onde tem entrevistas, resenha com atletas que vestiram a camisa dos clubes do futebol paraense. Não se esqueça, inscreva-se no canal que vai ter muita resenha para você que gosta de futebol. Esta grande parceria está apenas começando e vai vir muitas novidades, aguardem em breve, tanto no canal Resenha com Nelson Torres, tanto novidades no canal Futebol Paraense TV. Ok? Estamos juntos galera, um forte abraço e não deixe de se inscrever no canal, o link está aqui na descrição, muitas resenhas com atletas de Paissandu, Remo, Tunaluso e atletas que marcaram história no futebol paraense, beleza? Link na descrição, deixe o seu like e tamo junto!